e você vai precisar de uma banana bem madura, flocos, aveia em flocos, aí você só vai amassar a banana bem amassadinha, estou fazendo isso porque eu estou com a mão só, e aí você sabe como que é, né? Agora é só misturar o flocos, vai aos poucos, até ficar uma pastinha não tão muito dura nem muito mole, mas eu acho que coloquei demais, aí depois eu fui colocando mais, mas acho que ficou muito, com muita aveia, melhor colocar um pouco menos, assim ó, eu acho que coloquei muita aveia, mas não vou desperdiçar, vou continuar fazendo, fiz os formatos dos cookies, não tá bonitinho, mas tá bom, dá pra comer, aí é só colocar agora por 10 minutinhos em 180 graus na airfryer, ou no forno, se vocês não tiverem airfryer, e assim ficou, ficou um pouco durinho, como eu falei pra vocês, eu coloquei muita aveia, mas antes não ligou, olha pra vocês verem como foi que ele fez quando ele começou a ver, ele já queria morder a panela com tudo, aí eu acho que ele gostou, viu? E é isso meninas, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, beijos, beijos e até mais, até o próximo vídeo, não se esqueçam de dar uma curtida no vídeo, compartilhar pras amigas, até mais! E aí 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 E aí